Curva tem marcas de pneu, fogo no assalto se junta na rua Olha a curva dela, o meu osso perdeu Fogo de verdade é nossa alma nua Curta o corpo dela como verão no rio Pou, 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 flow, 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 flow É tudo que eu faço, quando eu pego o mic eu faço um show Mas quando é na voz eu também faço, eu faço parecer fácil É porque eu passo por cima e eu defendo como fosse o Cássio Mas sou o Cássio catando no gol, ou o Cássio da Libertadores O Cássio que pega o Corinthians e debulha todos os mocas juniores E não importa, mas eu não caio de fato, essa aqui é a parada Eu nunca paro, eu faço freestyle mano no caçadão que é a calçada Ou o caçadão que é a rua, calçadão que é a rua Cabeças de hoje vão rolar, adivinha a parça, é a sua O que é que é a minha cabeça que rolaria? Aqui tem o Cássio que é o goleiro e o atacante que não é rapontaria E com certeza de flow, de rap eu dou uma lição na lousa Você pode ser o Cássio, seu problema é achar que todo mundo é o Diego Sousa Sai da competência, mas a frente tem o cara que nunca treme Só treme o coração quando eu olho no olho e encaixa esses BPM Um grande time começa por um grande goleiro, eu concordo com você Mas ser gigante por natureza é muito mais do que fazer-se crescer É, por isso quando você saiu do PSV Você veio para o Corigão contratado, pagaram até seu cachê Você é o Cássio, não é o Cássio, que jogava na Libertadores É o Cássio de 2016, que se apoiou em todos os seus seguidores E aí família, vocês são viradas rimas, o moleque é monstro Por ordem de rima, muito barulho para quem gostou das rimas do Cairóis E evidentemente, barulhos para quem gostou das rimas de Big Mike Big Mike 1 a 0 e tudo que vai Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPE! ROPE! ROPE! Se a cultura, como odeia as viaduras, grita RIPE! ROPE! 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 Você é o Cássio, teve seus altos e baixos como qualquer atleta Deu seus sucessos e fracassos Só que tomar frango, no seu caso virou um crime Quando toma, você chora e pede pra sair do time Você não conta a versão do bando de louco Quando os cara manda foto de tomar um pipoco Aí cê fica louco, você quer trocar de lugar com outro cara que se substituirá Concordamos, o Cássio é um grande goleiro E pra mim é difícil falar dele, sou corintiano maloqueiro Mas vamos a realidade falar Quando cê não joga dado, Walter que merece o seu lugar O Walter nem tá mais no Corinthians, sou seu trouxa Só pra você ver o quanto que sua cara fica roxa Irmão, eu só tô progredindo O Walter é nem eu reserva, corintiano ele tá mentindo Cê não é, no máximo você é um mentiroso Mas se eu tiver rimando parceiro eu sou orgulhoso Você é o Diogo Souza, saiu na frente mas é um fiasco Morreu e hoje vai jogar no Vasco Essa parada é o ataque, a resposta Você é um bota, quebra suas costas, é o baque Não importa o que você falar que eu sou um goleiro Mas também sou representante igual o zagueiro Sabe por que? Eu sou o Cássio no seu caminho Só esquece do escanteio e não marcar o Paulinho T-Cheiro! 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 Ae! Kairode comece! Ae! Binguimac começa! Binguimac começa! Kairode responde! Duas rimas, quatro vezes de cara Solta o Bit Bia, vamos puxar aquela 5 minosa E aí, rapaziada, boa noite! Boa noite! Vem, 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 vem! Mão pra cima, cara! Pelo amor de Deus, certo? Puxa aí, monstrão! Você é louco! Terça-feira atirou a ninguém acerto! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Cato! Quero ver pegar o flow desses moleques Guarulhos sentindo treme! Quero ver pegar o flow desses moleques Guarulhos sentindo treme! Fogue! 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 Todo mundo é rima, o que vai escorrer? É rima, o que vai escorrer? Caralho! Eu vou pra pô, eu te atacou Quando o assunto é fazer rima Por isso que é um desacato Geral bota essa mão pra cima Você falou sobre o Vasco Vasco, respeito aos mano e as mina Eu sou o Vasco porque moro na favela E eu sou o gigante da colina É o gigante da colina Eu sou diferente Eu sou o cara que faz rima É muita brisa você Ser o cara que faz rima É igual ter medo de avião e olhar as nuvens por cima Porque eu teria medo de avião Afinal das contas me parece grande Mas eu sei que é tamanho e percepção Eu me pareço com um avião E te acerto em cima da certeza Porque quando eu to longe você não enxerga E quando eu to no chão você vê a grandeza No chão eu vejo a grandeza Mas minha rima é como uma fortaleza Eu sou tipo o teto big Cê tomou no cu Se o papo é avião Eu to vendo tudo azul Cê ta vendo tudo azul Máximo respeito Mas depois desse nocaute Você vai ver teto preto Teto preto Teto preto Vim do gueto Esse cara eu empanto É isso mesmo Você vai parar no canto negro Porque se eu to no mic eu pego e canto O teto sempre é preto O teto sempre é preto Pra quem me deu quadro branco Ou quadro negro de ensinamento Na verdade eu te passo por cima disso Complemento com conhecimento E amplamente eu respondo todas as coisas que cê me disse Eu sou quadro negro pois eu ensino E branco da parte que eu tenho é o giz Branco da parte que cê tem o giz Branco da parte que cê tem o giz Branco da parte que tem o racista que me suou Isso foi uma cicatriz Branco da parte eu nunca vai ser o dono Branco da parte não é professora Branco da parte é o tanto de racista que eu matei Pega uma calculadora E ae, terceiro rock bom Vamos fazer aquela votação monstra também que os moleque merecem Por ordem de imã Muito barulho pra quem gostou das imãs do Big Mike Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Caio Barulhos!